Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Defesa inicia a Operação Rondon e leva desenvolvimento sustentável a 12 municípios de Rondônia. A ação acontece em parceria com instituições de ensino superior e envolve 252 estudantes e professores. Nos últimos 18 anos, o projeto já esteve em mais de 1.300 municípios, atendeu quase 25 mil rondonistas e formou cerca de 2 milhões de multiplicadores. A Operação Ágata Sul apreendeu 43 toneladas de produtos agropecuários e mais de 5 toneladas de drogas. As ações contra ilícitos ocorrem na faixa de fronteira da região sul do país. Mais de 4 mil militares e agentes federais atuam no combate aos ilícitos e já somam cerca de 11 milhões de reais em apreensões. Em parceria com a FUNAI, as Forças Armadas entregaram cerca de 4 toneladas de alimentos a comunidades indígenas Yanomami, em Roraima. Até o momento, já foram distribuídas 25 mil cestas básicas. A ajuda humanitária acontece no contexto da Operação Interagências Ágata Fronteira Norte. Como parte das ações do governo federal em apoio aos Yanomami, militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica também atuam no combate a delitos transfronteiriços e ambientais na região norte do país. Para melhorar o acesso de serviços públicos a regiões remotas da Amazônia, as Forças Armadas irão pavimentar 6 quilômetros de vias entre a comunidade de Estirão do Equador e o aeródromo local. Até o momento, o Exército já transportou 4.500 toneladas de materiais e equipamentos de construção. A iniciativa conta com o apoio de 70 militares da Força Terrestre. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima!